3 tanques, ou isso vai dar muito certo, mano, na moral, 3 tanques, de uma coisa eu tenho certeza, ou isso vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim, é um dos dois, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. E um é híbrido, porque o Mako praticamente é híbrido, ele pode ficar lá tanto no tanque defensivo não, quanto ele pode mancar o off-tank e sair flanqueando todo mundo. É verdade, dá pra fazer só a cor. Tem um mestre, o cara com a moldura do mestre, mano. Ai, ai, nossa não, a moldura do mestre é muito foda, velho, olha esse dragãozão aí, sinistrão, tipo, tipo, ele tá meio que olhando assim e falando, carai, bichão, hein. Mas agora olha a do diamante, velho, olha essa moldura de diamante, as duas artikunas, os caras o que, viciarem em Pokémon? Pois é, mano, é porque nega é de Pokémon. Basta o dia dos mísseis. Deixa eu ver, lá é tudo direto, né, que a gente vai comprar um tixo. Olha, rapaz, até que falar é fácil. É, eu venho e fazer, tá ligado? Se você me ajudar o Mako a Mito, talvez dê certo. Dois mátalas que vai, já que me faz um inimigo de demônio do rosto. Os caras não tem nem esse torno de ir fazendo nada, né? O demônio dói, fode a gente, tá ligado? Fode o Rukus, que é você. Fode o Torvald. Por que ele comprou a Escavadeira? É bot. Ou é inseto. Ou é tropa. Não sei, velho. Mano, Escavadeira, você vai fobar com a Escavadeira aí, velho? Acho que não. Não que eu me lembre. Olha, eu vou meio mesmo e foda-se, tá ligado? Falei. É, eu quero ficar aqui no Rai-Gros, né? Como não dá pra ser ninguém, eu vou ter que descer e cair da minha coitinha favorável. Esse canto é com mais medo do que eu, velho. O cara não quer levar tiro, não, né? Do que isso, porra? Vou até a canta, né? O inimigo eliminou o Coet. Ah, mano, o Coguinha vai passar a mano em todo medo, velho. Já era, morri. O Strixx me acertou. O Strixx cometeu o maior crime da humanidade. Você até tira o Sniper. Não diga. Eu não sabia não, velho. Tá todo mundo lá no ponto se fudendo. Cadê o resto do negado? Ah, mano, o Coguinha e o Victor estão aqui comigo. Toma. Só pra ficar esperto. Não quero que esse Coguinha pense que eu sou só uma tartaruga, não. Porque aqui é tartaruga mito. Tartaruga mito? Mito! Tartaruga mito. Mano, caralho. Eu odeio esse Victor com essa nova luta. Não, não. Tem um novo tipo. Esse cara aí deve saber jogar. Porque ele tá só jogando. Que vida, irmão. Chega. Chega. Ah, não. Esse aqui vai dar muito ruim. Não como não. Tipo, ninguém tá matando o Coguinha e muito menos o Victor, tá ligado? Não tá. E o Strix tá ali em braço. Ajuda aqui. Tá ativo. Olha lá, ele se matando. Mano, esse Victor com essa... Tem que se foder, velho, esse Victor. Na moral. Eu tenho que lutar só de sacanagem aqui, mano. Eu vou lutar só pra chutar mesmo. Só pra recuperar elas de novo. Aí trolou. Aí eu trolou. Porque eu lavo. Aqui, né? Uma tartaruga não, Cogu. Aqui é maconha mito. Lembre-se disso. Ó, o cão vai querer ir até lá esquerda. Oi, Victor. Tchau, Victor. Morre. Oi, Strix. Só tô aqui que tava jogando um pouco de Victor. Insete. Caralho, eu preciso muito de cura. Pronto. Vem, Cogu. Vem, vem, vem. Ah, o cão tá em mim. Oi, filha da puta. Era um pessoal de palhaçada, né? Parece isso. Era um pessoal de palhaçada. Não tinha que recuperar ela de novo. Mano, a furia não vai conseguir curar todo mundo, não. Faltam 30 segundos. Droga, ainda não tem com o meu moral. Mano, eles não tinham tirado esse bagulho do Space Carreveiro, mas... Qual? Não, não revela mais, não. Mas eu tinha que recuperar ele lá de novo. Desculpa, eu vou. Fudeu. Ah, droga. Mano, não sei por onde eu vou, não. Porque por onde eu vou, eu tenho mais de tudo. Porra, eu queria guardar minha ult pra próximo round, mas acho que eu botei tutar. Deixa eu pensar no seu ult. Não vou estar lá. Let's play. é isso aí agora quem tem ult é o torval de você nossa agora eu tô vendo o can tá jogando direitinho ele né cantar o disco não ele tá jogando direitinho não sei se eu fico aqui eu vou ficar um pouco no regrote se os cara pode ser vou vim aqui ó vou dar não consegui salvar não tem dois caras que atreta não vai vir não eles mataram matar todo mundo eu pego o regrote dos caras eu vou ficar se capturando eu vou droga tem que salvar a vitor atrás aí conseguimos boa matavam Eu não estou falando, cara. Eu não estou falando. Ah, mas se vi que ele tem que se fuder, ele entrou. Eu tenho que se fuder, pessoal. Ah, caralho. Dá pra ir? Foda-se, estou indo. Dando não, aqui estou eu. Agora você não precisa lavado, filha. Agora eu acredito que essa cura nunca tem, nunca tem cura, porque ela já tem atos. Aí, boa, matou o disto. Não, não, não. Caralho. O inimigo eliminou dois. Então vai, Otá. Com certeza. Eu vim aqui na cara do pau. Ah, eu não quis detalhar nesse ponto, se eu não vou ter que sair. Eu estava muito desfavorável. Obrigado, ladrão. Consegue. Você pode dar um desfavorável? Eu vou закры ligeiramente, estranhos de poder pra você. Vamos. Vamos. Sra. Está salvo. Senhor. O inimigo estrago. mano alguém mata essa índice pera aí que tem um avô que me dá conta indivíduo aqui no String ae ele matou a maluinha todo mundo esse String acabou de salvar a parte do David morreu caramba todo mundo morreu a mão não se mata a dor e fugiu mano só sei de uma coisa só tem duas pessoas matando o coguinha eu e você pois é sério só nós só nós dois estamos matando o coguinha o torvald não está matando a a dívida não está matando a fúria muito menos tá ligado a fúria só está morrendo pra ele é um personagem nulo ele a gente tá literalmente carregando ele eu vou começar meu ouro assim é tomando uma bosta não sei nem se eu compro vou comprar essa fúria ela não tá me curando muito bem mas sei ai 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 Nossa, eu quase, velho. Não, esse personagem é o mesmo. Não. Mano, o Victor tá livre. Aí não dá. Vai, purê, sai do spawn e vai. Tá todo mundo vivo, menos... Ah, não, a nossa purê tá spawn. Não dá, não, a nossa purê tá spawn, tá trollando. Ah, mano, eu só dei que eu comecei a largar na rua. Uma batata, que eu vou dar estudo pra todo mundo e todo mundo atira só. Não dá certo. Já era, filho. Mano, não. Ah, ataca o objetivo, beleza. Você já está morto. É, essa aqui não dá não. O inimigo está incontrolável. É, vai derro Ife. Nada muito. Até mais. É, tá bom. Claro que nem tá aí. Tá bom. Tá bom. É, tá bom. Cara, tô velho. E aí e aí agora sim a primeira vez que eu vi a vir eu vou matar esse pulo o que eu tô falando ela não me cura cara o que mano que ela não gosta de ver se alguém é E aí E aí Ah. Beleza. Quem tem um tio? Um Tovody. Daqui a pouco você. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Esquerda? Beleza. Vai! Mano, na moral. Tem que dar as coisas aí né? Porque eu vou pegando que triste. Eu aguento uma vez que o cara livre não. Boa, mano. Aí, corre. Beleza, matamos a Engie. Matou a Guinha, matou a Guinha. Errou a ult, beleza. Aí, bom. Matou o Canto. Matou, beleza. E aí, eu... Ae! Filha da conta ainda fica dançando, véi. Filha da conta ainda fica dançando, véi. Filha da conta ainda fica dançando, é isso? Filha da conta ainda fica dançando. E aí, não tem até fazer pano ai? O cara fez uma pequena limpa ali, uma leve limpa tá ligado, mas vamos ver como a gente ficou Porque eu sei que eu matei aquele coguinha pra caralho, tá ligado, o coguinha eu sei que eu matei pra caralho Se brincar eu achei Eu não sei que eu fiz muito dano não Deixa eu ver aqui, setenta e nove, nossa Aqui dezesseis quilos, setenta e sete mil de dano O coguinha lá, o coguinha lá É, o coguinha eu imaginei que ele não tinha ajudado em nada o time Morreu vinte e veinte Ele só deu dano, é coguinha dano Ele só deu dano, matar não matou muito não Meu Deus do céu Abertura